Maria Eu vim trazer o seu café, patroa Você que veio trazer, Maria Mas é claro, Maricruz De agora em diante, sempre o que precisar você pede só pra mim, viu? Mas onde você bateu com o pé, menina? Eu dei um topadão numa pedra lá no rio Vi até estrelinhas Então trata de se alimentar, porque com fome a gente também vê estrelinhas Sabe por quê, Maria? Maria O que está fazendo aqui? Eu vim pra não dar trabalho pra Ofélia O seu Otávio me encarregou de vir servir aqui, patroa Bom, a Maricruz É, eu ia descer pra tomar café lá embaixo Nem que fosse me arrastando Mas o Otávio que falou pra eu ficar aqui descansando O Otávio se acha o patrão Maria, é melhor você não descuidar dos afazeiros Não Você, Maricruz, faria muito bem em não inventar fofocas pra ele Fazer fofoca pro Otávio? Sim Você é uma hipócrita e mosca morta Você deve ter falado da Ofélia Da Ofélia? Eu, dona? Com certeza se queixou porque ela não te atende Mas a Ofélia não tem nenhuma obrigação de te fazer nada Ela é muito mais que você Mas eu não pedi nada pra Ofélia, eu juro Assim vai esfriar o pãozinho Calada, tá? Desde que chegou a essa casa Não tenho tido um momento de paz E se não gosta da forma de viver que nós levamos Vai embora Volte pro seu barraco sujo E assim talvez o Otávio também te siga Porque esta, esta é a minha casa Me ouviu bem? Minha casa Você aqui não é ninguém Essa, essa mulher é mais ardida que pimenta do reino Provemos-nos de novo como antes